A América é o continente mais diverso e rico, o mais selvagem. Suas paisagens são de uma riqueza e diversidade inigualáveis. Desde as montanhas dos Andes até os confins da Patagônia, do Mar do Caribe ao deserto do Atacama, ainda se encontra uma natureza selvagem e pulsante. A América é a grandeza selvagem e a grandeza selvagem. A América é a grandeza selvagem. O Cerrado apresenta uma vegetação adaptável que conta com certas regiões úmidas que inundam sazonalmente. Agora, porém, é a época da seca e de muito calor. Felizmente, a mata garante regiões de sombra, tornando possível refugiar-se do sol causticante. Ali, entre as árvores e as rochas, se esconde uma tribo de macacos prego. Os macacos prego são extremamente inteligentes e também habilidosos. Os membros mais velhos se deslocam entre galhos e pedras. Parecem buscar alguma coisa. Alguns membros do grupo se dirigem ao chão e começam a escolher um certo tipo de pedra. É o prelúdio de uma atividade surpreendente. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL Os macacos precisam apenas de um apoio e um martelo. Procuram grandes pedras para apoiar as sementes e logo escolhem um martelo apropriado para quebrá-las. É comprovado que eles ajustam a força do golpe ao estado da casca para não danificar o recheio. Os macacos mais espertos também calculam o peso de cada pedra até encontrar a mais adequada para quebrar a casca. É uma técnica muito elaborada, abrindo uma semente atrás da outra. Os mais jovens aprendem na base de observação e treino. Mas tanto esforço não é pela busca de sementes. Os macacos prego procuram algo mais escasso e valioso. Proteína. Descascam as nozes em busca das grandes larvas que se alimentam da semente. Esses macacos são, na verdade, pequenos caçadores de insetos. Durante a estação da seca, as florestas da América do Sul tornam-se o Lar da Sucuris, uma das maiores cobras do planeta. Estas gigantescas cobras, que chegam a ultrapassar 10 metros de comprimento, se escondem entre o barro e as folhas secas. As sucuris esperam o retorno das chuvas, mas também os passos de algum animal desprevenido. É comum que as sucuris permaneçam escondidas por muitos dias. Mas, por vezes, ao detectarem sinais de algum viajante exausto, saem de seu esconderijo. Filhotes de jacaré parecem uma excelente oportunidade para jovens sucuris. Os filhotes, porém, não estão dispostos a se tornarem comida. Filhotes de jacaré parecem uma excelente oportunidade para jovens sucuris. Os jacarés, apesar da seca, ainda gozam de saúde e vitalidade para defender suas vidas. Filhotes de jacaré parecem uma excelente oportunidade para jovens sucuris. Nada os vai impedir de chegar à floresta. Nem mesmo uma sucuri. No coração da América do Sul existe a Amazônia, que de fato não é uma selva, mas um conjunto de selvas. A selva inundada, parte desse ecossistema, é bastante peculiar e extraordinária, já que as chuvas tropicais dão origem a um enorme território que fica submerso durante boa parte do ano. A selva inundada, parte desse ecossistema, é muito importante. Os peixes nadam entre as árvores e nenhum ser terrestre pode colocar os pés sobre a terra firme. Entre os novos conquistadores desta floresta inundada está o grande predador do Amazonas. Trata-se de um animal inteligente e versátil, capaz de aproveitar as oportunidades voláteis que tanto a selva quanto o rio oferecem a ele. É o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é um enigmático mamífero que nada pelo Amazonas e seus afluentes. A cor marrom da água do Amazonas, devido à putrefação dos troncos e das folhas da floresta, confere a ele um tom rosado que escurece ainda mais à medida que o boto submerge. E é precisamente para os sobreviventes da inundação, que nos braços do grande Amazonas e seus afluentes surgem deliciosas guloseimas em forma de frutos ou de flores. A munguba é uma árvore que agora oferece de tudo a quem for capaz de escalar por seus galhos. No momento da floração, a munguba perde suas folhas e fica apenas com seus grandes botões e os frutos, vermelhos e germinados. Ao entardecer, os macacos do Amazonas se dedicam à procura e à abertura dos botões mais maduros. As flores da munguba são um petisco escasso, pois só duram um dia. Brancas, grandes e cheirosas, elas são o manjar mais desejado. Os botões se abrem à noite e seu período de vida dura apenas 12 horas. Os botões se abrem à noite e seu período de vida dura apenas 12 horas. Nesse tempo escasso, as flores devem ser polinizadas para dar origem a uma nova geração de frutos. Os grupos de macacos as procuram na última hora, antes que elas se abram na escuridão. Esses macaquinhos atacam os botões mais maduros e esponjosos e se alimentam com o pólen açucarado. Ao terminar, parece que eles saíram de uma sessão de maquiagem para palhaços. Como alimento, o pólen é bastante completo, uma delícia bem doce e cheia de calorias. Todos os membros do grupo se unem à comilança. O momento para comer é agora ou nunca. Pela manhã, a maior parte das flores já estará murcha. Qualquer que seja a razão, em poucas horas, as flores da munguba estarão flutuando pelo rio. Perto dali, uma tartaruga de aspecto primitivo, quase rochoso, mergulha no riacho e vagueia à procura de um lugar para se esconder. Vindo da margem lodosa, dirige-se à água transparente em busca de comida. Trata-se de uma tartaruga, Matamata. A Matamata navega pelo ventre do rio, empurrada pela corrente. Busca um lugar firme, um local adequado que sirva a seu propósito. A Matamata é uma caçadora aquática, perita em criar emboscadas e se camuflar. Sua tática de caça requer, acima de tudo, muita, muita paciência. Uma vez encontrado seu esconderijo, é apenas uma questão de tempo. Os peixes bem confiantes acabam não vendo a tartaruga, que permanece absolutamente imóvel. Há sempre um momento em que abaixam a guarda, chegando perto demais. Então, sem saber como, nem por que, desaparecem por entre seus dentes. Um atrás do outro, usa a bocanha tão rápido que só vendo. Enquanto a vida e a morte brincam de esconde-esconde nos mananciais cristalinos, o calor aumenta nas planícies entre a Colômbia e a Venezuela. E a paisagem muda de forma violenta. Quase que de repente, as nuvens e chuvas desaparecem. O calor evapora a água das planícies, e apenas em alguns dias, a paisagem muda de um jeito dramático. O paraíso, do nada, se converte no próprio inferno. O verde infindável acaba se extinguindo por completo. Onde há poucos dias, as garças pescavam, ou milhões de peixes e jacarés nadavam, agora só restou uma terra rachada. Agora, as planícies são espaços vazios, desolados e empoeirados. O Éden desaparece por completo, e só resta o inferno. Esta é a outra face das planícies, o duro lado dessa personalidade dupla. Enquanto a água míngua em todos os lugares, e os últimos rios e charcos secam, a planície se transforma em um lugar ermo, em um lugar solitário. Parece que nada pode piorar. Porém, como que por maldição, do nada, surge mais uma praga bíblica. Um zumbindo toma conta das planícies. E como que por bruxaria, bilhões de gafanhotos atravessam a solitária savana. Aqui, nas planícies, todos se movem em grandes grupos, de dimensões colossais. A fertilidade das planícies, com suas aves e suas felizes famílias de capivaras, parece que simplesmente sumiu. O deserto se apodera da paisagem. As planícies agora são o reino dos gafanhotos. Os gafanhotos atacam a vegetação e a vão reduzindo a pó, a nada. Suas bocas implacáveis levam suas cabeças de quitina a mastigar cada pedaço da grama. Entretanto, apesar dos gafanhotos serem os novos donos do pedaço, não vivem tranquilos. Para as aves de rapina que moram aqui, os gafanhotos são como um manjar, um alimento providencial que chega voando em quantidades avultosas. Carcarás, buteobuteus e águias se reúnem às dezenas em torno da nuvem de inseto. Os carcarás são os mais organizados. Formam grupos. Cinco, seis ou sete carcarás começam a caminhar de forma coordenada, como uma matilha de lobos. Formando linhas de ataque que, por sua vez, espantam os gafanhotos. Música Música Quando os gafanhotos levantam um voo, passam perto dos carcarás, que de vez em quando, ao virem uma oportunidade, capturam um inseto assustado. Música Durante horas, as diferentes espécies de aves de rapina aproveitam o trajeto dos gafanhotos assustados para encher a pança. Música As aves de rapina das planícies fazem hora extra para aproveitar a praga dos gafanhotos. Caçam até o último minuto da tarde. Música Enquanto as planícies são destruídas e a vida se esconde, no extremo oposto da América do Sul, temos uma explosão de vida. Música É a primavera austral, o momento mais espetacular do Sul. Música Na praia, trazidos com o quebra-ondas, desembarcaram certos monstros vindo das profundezas do mar. Música Os gigantes elefantes marinhos. Música Eles são os maiores pinípedes que já existiram e também parecem estar de mau humor. Música Música Os machos podem chegar a pesar três toneladas e cada um toma posse de uma pequena porção da praia. E por extensão, das fêmeas que ali se alojam. Música 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 Esses animais briguentos se movem como lagartas gigantes, como tanques que atropelam tudo em seu caminho. Os sultões ficam sempre vigilantes, enquanto dura o cio, disputando ou cortejando as fêmeas. Todo esse gasto de energia faz com que percam até uma tonelada de peso em questão de meses. Neste exato momento, o macho não dominante se aproxima das fêmeas, aproveitando o descanso do líder. Música Mas, na verdade, ele não abaixa a guarda e logo em seguida, o grande macho se enfrenta com o rival. E não deixa sombra de dúvidas. Música 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 O segundo macho foge, frustrado mais uma vez. Não é de estranhar que os líderes da praia defendam seu harem com todas as forças. Música Este é um momento único em suas vidas. Os machos, quando estão em seu apogeu máximo, são os mais fortes e poderosos. Música Os machos alfas, donos de um território e de um harem, passam dois meses sem mal descansar. Ficam de patrulha dia e noite, sempre atentos ao período de cio das fêmeas, para não perder a oportunidade de acasalar. Antes que alguém rival não dominante copule com alguma de suas fêmeas, o grande macho impede que ela se afaste. E após algumas tentativas, tem início a uma relação mais íntima e carinhosa. O gigantesco macho acaricia sua companheira até que ela ceda seus desejos. Música Em alguns casos, os machos podem deixar mais de 150 fêmeas prenhas. O restante dos machos, que são a grande maioria, olha com inveja, porque nunca poderão acasalar. Música Em torno das colônias. Em torno das colônias de elefantes marinhos, as orcas continuam à espreita. Só existe um bom momento para atacar esses animais, quando são jovens. E as orcas sabem disso. Elas cercam as colônias de elefantes marinhos, procurando o momento certo para caçar os filhotes que entrarem na água pela primeira vez. Se nadarem suficientemente longe, as orcas não lhe darão chance. Mas nesse caso, o elefante marinho não precisou chegar na água. As orcas da península sabem caçar na orla, atacando de surpresa e saindo para fora da água. Mas antes da refeição, é hora das instruções. O elefante marinho não é sacrificado imediatamente. Os adultos do grupo vão usá-lo para ensinar os mais jovens. Pode parecer cruel, mas as orcas precisam treinar os jovens para capturar e lidar com os filhotes de elefante marinho. Eles aprendem a submergir-los ou afastá-los da costa, a persegui-los embaixo d'água e capturá-los novamente. A sobrevivência da nova geração de orcas depende desses ensinamentos. A vida selvagem da Patagônia A Patagônia tem pouca coisa em comum com um outro lugar selvagem da América do Sul, o deserto do Atacama. O Atacama é o lugar mais seco do planeta. No entanto, suas lagoas salinas possuem mais vida do que se imagina. Apesar da aridez do lugar, os flamingos grandes dos Andes são encontrados apenas nesta região do mundo, em seu lugar favorito. Nas lagoas salinas, a mais de dois mil metros de altitude. Este lugar tão inóspito é o lar doce lar destes flamingos. Aqui na solidão do deserto, os flamingos levam uma vida muito tranquila. Mas, de repente, tudo muda. Já não sentem mais a tal paz do deserto. Algo no ambiente e em seu corpo sinalizam que há algo mais importante. O cio, o fervor causado pelos hormônios reprodutivos, se sobressai. Os flamingos dos Andes começam a se olhar e a mover o pescoço compassadamente. A vida desta espécie é pautada pelo coletivo. As migrações, o cio, a reprodução, são vividos simultaneamente pelo bando. Em poucos instantes, começarão a performar uma dança perfeitamente sincronizada. O cio, o cio, o cio, o cio. As lagoas salinas do deserto se tornam, por alguns minutos, palco de uma dança simplesmente hipnotizante. E, inesperadamente, em questão de segundos, esquecem o que aconteceu e voltam a se alimentar normalmente, como se nada tivesse acontecido. O cio, o cio, o cio, o cio, o cio. Aqui sobrevivem apenas os mais fortes, mais resistentes e os seres que são capazes de suportar o clima árido e as temperaturas extremas. Como a do lagarto Liloemus fabiani, uma espécie exclusiva de São Pedro do Atacama, um pequeno ser deste enorme deserto. O lagarto Liloemus é um réptil heróico, suporta o calor, a aridez, a radiação solar e sabe desfrutar dos escassos recursos nutritivos como ninguém. Esses lagartinhos perambulam pelas margens das lagoas, onde encontram-se dezenas de milhares de moscas. Capturar moscas no ar é uma atividade simples, mas suas habilidades vão muito mais além. Conseguem se alimentar bem porque são ágeis e rápidos. Saltam, correm e, quando necessário, caminham pela água. 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 Sua existência depende diretamente da presença das moscas. Esses lagartos vivem em pequenas frestas que se abrem perto das lagoas. Os machos são bastante territorialistas. As disputas por espaço entre eles, a Isabel, a Isabel, e, quando necessário, caminham pela água. O que é a Isabel? O que é a Isabel 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 é a Isabel. O que é a Isabel é a Isabel? As disputas por espaço entre eles é constante. Demonstram rivalidade se aproximando e inflando seus corpos. Quando não se sentem capazes de vencer e acham que o adversário é muito forte, travam uma batalha de poses, olhares e de gestos provocativos. Mas basta o voo de uma mosca para dissipar toda a tensão. Cada macho regressa ao seu território até que uma fêmea atrevida chega se insinuando. As fêmeas circulam sem se importar com as fronteiras territoriais e são desejadas constantemente. Elas fazem uma dança provocativa para os machos. Apesar do intenso desejo entre eles, parece que não é hora de romance. E de novo, uma mosca é capaz de acabar com o clima. Comida, acima de tudo. Frequentemente, a comida é um recurso que gera conflito em todos os ecossistemas, assim como a terra. Até mesmo na gigantesca Amazônia, travam-se disputas pela conquista de territórios. Na época das cheias, a competição por comida e espaço se intensifica nos galhos da floresta. Nesta floresta, as formigas não podem se estabelecer em terra. Como boas provedoras, as formigas da selva inundada constroem seus edifícios no alto dos galhos. A base de barro, elas edificam formigueiros preparados para suportar as chuvas e se proteger da água que inunda o solo. Nesses gigantescos edifícios suspensos, vivem dezenas de milhares de formigas. E nas redondezas, como bons vizinhos, algumas pequenas abelhas tropicais se instalam. As proximidades do formigueiro oferecem uma boa proteção para as abelhas, que introduzem parte de sua colmeia na casa das vizinhas. Mas a aparente normalidade desaparece quando um macaco move o galho e faz com que o formigueiro balance. Diante do menor alarme, as formigas atacam as abelhas. Elas se aproximam em tropas e pretendem invadir a colmeia. Parece que elas sempre foram as culpadas. Em um instante, é formada uma agressiva revolução, onde centenas e centenas de formigas, em ataque, enfrentam uma pequena guarnição feroz e impenetrável de abelhas. As abelhas formam filas e se apertam em uma ordem para manter a sua posição. Elas cortam dezenas de cabeças inimigas, mas a avalanche de formigas parece não ter fim. Apenas o tempo acalma os ânimos. Até que há alcançado uma nova e instável trégua. Um pouco mais ao sul, no Pantanal, de terras alagadas, a famosa onça, a grande predadora das Américas, procura animais de grande porte para saciar sua fome. A onça prefere os ambientes selvagens para surpreender suas vítimas. Apesar de ser a grande caçadora e o terror do Pantanal, sua vida não é fácil. As onças têm que trabalhar duro e discretamente para capturar seu alimento. O felino ronda mais uma vez as margens da terra alagada e se desespera por alguns minutos. É preciso de um pouco de sorte, uma capivara distraída ou, quem sabe, um jacaré dormindo à beira da água. Tudo depende de uma só cartada. Uma arrancada veloz. O jacaré lhe permite caçar um jacaré que luta com tudo por sua vida. O jacaré pesa quase tanto quanto a própria onça, sendo quase impossível tirá-lo da água. No fim, ela o arrasta até os arbustos e se esconde para poder comê-lo tranquilamente. Durante alguns dias, a onça vai saborear a deliciosa carne do jacaré. A onça é a grande caçadora das Américas, o símbolo de uma natureza selvagem que ainda prevalece em todo o continente. A sobrevivência da onça e de outros animais míticos, como o condor, o quetzal e a anta, é possível somente graças à magnitude dessas paisagens. Os Andes, a Amazônia e a Patagônia conservam extensões consideráveis de áreas selvagens que nos oferecem a possibilidade de, ainda hoje, desfrutar de uma natureza plena e genuína. A Amazônia e a Patagônia A Amazônia e a Patagônia A Amazônia e a Patagônia